Música A gente não tem que ver se o SDI for mais rápido A capacidade de usar, 100% de roupas Nós já temos as câmeras em NDA O SDI usa hoje mas não usado O SDI não usado, não usou O SDI não usado, não usou O SDI não usou, não usou O SDI não usou, não usou O SDI não usou O SDI não usou O SDI não usou O SDI não usou O painel E o painel Tem mais alguma coisa que ele mexe Mas A gente não usou O painel O painel